Tem o Instagram e tem o Trubes. Galera, o meu Instagram é arroba Lili Fosseca, bitiu, quem quiser ir por lá, eu não apareço, mas coloco sempre uma fotinha lá de quando sai vídeo aqui no canal, então bora pra lá também. E hoje é um dia nada normal, né? Porque a gente não programa nada, a gente fica olhando um pouco para os outros e fala assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos! Então, olha o que chegou aqui e eu vou mostrar para vocês que eu ganhei ferramentas, bora lá! Bora lá não, gente, chegou por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e deixa o joinha, cara, deixa o joinha que vai me ajudar pra caramba na divulgação. Então é isso aí, agora sim, bora lá! Gente, olha só o que eu ganhei do marido, MDF, pra brincar. E aí, a gente vai colocar essa placona, pequena que tal, né? Colocou o carro lá fora porque aqui tem mais de 3 metros, eu acho. É, eu acho que é 3 metros. E tenho aqui, gente, parafusadeira. Vocês viram que no último vídeo eu fiquei parafusando na chave de fenda, mas ele ficou com dó e me deu isso aqui, parafusadeira. E a Tico Tico, que está lá em cima aqui também, já saiu no canal, só que eu nem mostrei para vocês, só mostrei no Instagram. Então é isso aí, gente, bora trabalhar! Colocamos a bichinha aqui, ó. Aqui é meu projeto, ó. Só eu entendo, sabe? É isso aí, vai sair alguma coisa e a gente vai ver no final. Vai, Mariano, cortar! Gente, eu não contei, mas o nome disso é uma sapateira. Esse esquadro aí é torto? Deixa eu comprar um esquadro reto. Aí, gente, que tem 22 centímetros, aí vai cortar até aqui, né? Que vai ser com 1,35, mas aí o que sobrar a gente usa no restante. Cortado aqui, aí foi medida 1,35 e agora eu vou cortar aqui, ó. para ficar a medida do meu projeto. Muito bem. Gente, então vamos lá cortar todas as peças. Uma peça, vou deixar tudo na descrição do vídeo, para vocês verem os tamanhos. Mais uma peça aqui foi de 1,35 por 22 centímetros. Quatro peças de 92 centímetros. Eu queria cortar com um metro, mas para não perder material. Então, a gente cortou no meio e ficou 92. Então, ficou quatro peças de 92 centímetros por 22 centímetros. E seis pecinhas de 43 centímetros por 20 centímetros. Essa aqui, ela vai ficar tipo um recuo, né? Então, foi cortada com dois centímetros a menos. E agora a gente vai montar para vocês verem como vai ficar. E agora a gente vai montar para vocês verem como vai ficar. E agora a gente vai montar para vocês verem como vai ficar. E agora a gente vai montar para vocês verem como vai ficar. E agora a gente vai montar para vocês verem como vai ficar. Bom gente, agora para colocar ali, como não dá para parafusar uma do lado da outra. Aí foi adaptada essas pecinhas aqui, ó. Para colocar aqui na madeira como se fosse carvilha, né? É isso. Bora continuar. Gente, agora vamos usar essa fita aqui, ó. A fita de acabamento é outra cor, ó. É uma cor bonita, meio cinza, sei lá. Então, a gente vai passar agora onde precisa, né? Galera, então, a gente já colou aqui, ó. Galera, então, a gente já colou aqui, ó. A fita de acabamento. Embaixo não vou passar, né? Porque ninguém vai ver. A gente só colou aqui, ó, na parte da frente. E aí a gente está esperando secar para tirar essas babinhas aqui, ó. Que a fita é maior, né? Porque não tinha a da mesma espessura. E é isso. Então, agora a gente precisa fazer o quê, galera? As portinhas, né? Isso aqui, ó. É fita, né? Que veio na chapa. Depois eu posso pegar os N6, esse manchadinho aqui, ó. Vai fazer as portinhas. Gente, olha isso. Que lindo. Ó, nós estamos colocando a portinha. E depois eu vou limpar, né? Direitinho. A gente colocou esses Lzinho aqui, ó. Só para assegurar que o negócio vai ficar seguro. E a gente colocou essas dobradiças pequenininhas aqui, ó. Aí fecha e fica assim. Aqui são os peixinhos que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei no Mercado Livre. Comprei ontem, pegou hoje. Então, a gente já está terminando isso aqui. Aí fecha aqui, ó. Aí precisa fazer os acabamentos aqui ainda, né? Então, vai ser cortada as portinhas e colocado aqui nesse quadradinho. Aí agora a gente vai colocar... Ah, esquece que já está cortada. A gente tinha inventado de colocar ela para abrir assim de lateral, né? Tinha tentado todas as formas, mas a gente achou melhor assim mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A gente foi colocada aqui na área de serviço, aí a gente vai colocar só um, porque quando puxa ela vem. E tô fazendo o acabamento aqui, né, por causa das coisas tortas, pra dar uma melhorada. Aí eu preciso passar as fitas brancas aqui, eu mudei, né, tava cinza, só que o cinza ficou muito estranho. Aí eu tô mudando pra branco, onde tava cinza aqui, ó, ao redor, que é onde eu tirei aqui. E aqui, gente, faltou fita. Perdi fitas, então faltou fitas ali. Aí quando eu for de novo na Albar Max, eu vou comprar a fita e termino aquilo ali. Então eu só vou terminar agora os branquinhos aqui e vou colocar esses quadrinhos e esse vasinho aqui em cima pra dar uma enfeitada. Música 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 Gente, vamos lá pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Tô colocando essas madeirinhas aqui de MDF assim, ó. Tá vendo? Vai ficar tipo uma prateleirinha. Porque ficou grande o espaço, aí pelo menos não fica amontoado, né? E aí tô fazendo em todas as portinhas. Agora eu vou fazer ali embaixo. Música 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 Gente, já finalizei, ó. Falta as bordinhas ali, né? Falta as bordinhas ali, né? Que eu tenho que comprar a fita que acabou. Mas ficou assim, eu coloquei os quadrinhos ali só pra dar uma enfeitadinha. E aqui dentro ficou assim, ó. Arrumadinho. Arrumadinho. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Assim ficou uma parte da lavanderia, que é a sapateira. E agora vocês não se assustem que eu vou mostrar uma coisa horrível pra vocês. Aqui. Aqui. Isso aqui eu tenho que lavar, galera. Então, está aqui. Já tem roupa ali seca que eu vou tirar. Preciso lavar isso aqui. E vou arrumar também isso aqui. E aí, conforme eu for fazendo, que eu vou fazer a gaveta ali de baixo, o armário aqui e aqui em cima também. Então, eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos, conforme eu for fazendo, eu vou compartilhando. Mas, a parte boa é que ficou bom. Não ficou assim, coisa de profissional, né? Mas, gente, eu adorei. Ficou muito bom e muito útil pra mim. É isso aí, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Conforme eu for fazendo o restante, eu vou compartilhando com vocês. E, se é novo por aqui, sejam todos bem-vindos. Se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa turma top. Beijos. Fui. Ah, e comenta aqui embaixo o que vocês acharam também. Beleza? Tchau. Tchau.